E aí pessoal, EduardoSuzukiTenisCerto.com Hoje é dia de comentários da semana Esse vídeo em parceria com a Kanui Acesse TENISCerto.com.br e ganhe 10% de desconto Comprando através do link você estará ajudando o canal O código promocional e o link estão na descrição desse vídeo Como você já sabe, a gente deixa juntar 5 vídeos E depois a gente faz a leitura dos comentários Tudo que rolou durante a semana Esse vídeo aqui não tem um dia fixo, ele poderia ser no final de semana Mas eu achei melhor fazer dessa forma, a gente junta 5 vídeos Daí a gente tem uma quantidade legal de conteúdo para comentar O primeiro vídeo que eu vou ler nos comentários é do AdidasResponseLT O Gustavo Enoch, ele diz o seguinte Eduardo, ótimo vídeo Ele é bem mais barato do que o Energy Boost que eu tenho e gosto demais Será que vale a pena investir? Fiquei tentado com o preço promocional Ô Gustavo, o preço sugerido desse tênis é de R$5,99 Se eu não me engano o Energy Boost deve ser aí um R$6,99 Ou R$7,99 Eu estou dizendo o Energy Boost 4 Que vai ser lançado em breve, né? Pelo preço de R$3,99 Eu acho que vale muito a pena comprar esse tênis É um tênis que é lançamento e já estava com essa redução de preço É de R$200,00 Então ele está com um preço muito bom Não sei agora, o dia que você está assistindo esse vídeo Se ele continua ainda na promoção Mas R$3,99, se você encontrar esse tênis, vale muito a pena Eu usei ele durante essa semana Eu achei um tênis muito bom Ele entrega aí um bom custo-benefício pelo preço que ele é cobrado O André Rafael Figueiredo Ele marca aqui Hashtag chateado Muito parecido com os meus Glide Boost velhinhos e coloridos Queria dar uma renovada Pegar um semelhante com a cor sólida Mas o fato de não ter o furo extra Já sei que vai incomodar durante a corrida O tênis ficaria mais caro se colocasse um furinho a mais? Risos, 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 sacanagem É André, eu acho que um furinho a mais não ia custar nada para a Adidas Ia só ter o trabalho lá de fazer uma configuração na máquina lá e fazer um furinho Eu não sei porque que alguns modelos eles não colocam esse furo Deve dar uma mexida na estrutura do tênis Ou acontecer alguma coisa Provavelmente deve ter um motivo para eles não colocarem o furo extra Mas essa questão de cor aí é uma coisa muito pessoal Eu achei o tênis super bonito Todo aquele azulão eu achei bem legal Você também vai encontrar ele todo preto, todo branco Daí no feminino todo cinza Eu achei legal a cor dele Mas cor é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem um gosto E nem sempre os modelos disponíveis vão agradar todo mundo Agora vamos passar para um vídeo que foi bem bacana O vídeo sobre responsividade Se o tênis é responsivo ou não Eu postei esse vídeo porque eu nunca tinha encontrado algum material Exclusivamente falando sobre esse assunto Nem lá na gringa, nem aqui Eu nunca vi um vídeo ou um texto falando sobre tênis responsivo É um assunto que me chamou bastante atenção Pelo número de comentários que são feitos Falando que o determinado tênis é responsivo Então é lógico que é importante a gente criar essa discussão Eu não tenho razão em tudo que eu falo Eu pesquiso bastante antes de postar um vídeo Mas eu acho que a contribuição de vocês é muito importante Porque daí a gente acaba chegando numa conclusão E foi isso que aconteceu Eu li vários comentários Eu percebi que algumas coisas talvez eu não tenha explicado com clareza E com os comentários ajudou bastante Eu ter uma ideia melhor da percepção de vocês O Eduardo Castilho falou aqui Acho que o termo responsividade usado pelas marcas É que ele atua como uma mola Entre aspas Absorve o impacto e em seguida joga para cima Nesse contexto o boost faz isso É claro que isso não é de acordo com a definição Que você acertadamente colocou no vídeo Prefiro a sua definição Quanto ao uso, prefiro o meio termo Um amortecimento não exagerado O que dá uma responsividade no seu contexto Boa! Ô Edu, é verdade Eu acabei não explicando muito bem a questão dos materiais Certamente o boost, aquelas cápsulas de boost Elas são super responsivas A ideia é essa, né? Aquela cápsula, se você comprimir ela Ela vai voltar à forma rapidamente Se a gente pensar dessa forma Com certeza o boost é um material responsivo O que não ficou tão claro no vídeo Talvez a discussão seja com relação ao ultra boost, né? A um tênis específico O que acontece é que o ultra boost Ele tem uma quantidade muito grande de boost 100% de boost no perfil muito alto Se você pegar o Adios, por exemplo Ele tem 80% de boost e 20% de EVA Mesmo ele tendo uma porcentagem grande de boost Ele é um tênis responsivo Tanto é que é usado aí pelos profissionais nas provas Aí é tênis de recorde mundial É um tênis super responsivo Você vai lá, você sente que o tênis não te segura no chão Já o ultra boost, agora uma opinião bem pessoal Ele segura demais no chão Apesar dele ser um tênis super confortável É pra um público específico Que quer esse tipo de amortecimento Um tênis super macio Mas na questão de responsividade Eu acho que ele prende muito no chão Até tava conversando ontem com o Gustavo Maia Ele já tem uma percepção diferente do ultra boost Ele já acha que o tênis é um pouco mais responsivo Ele acha que o tênis não fica prendendo tanto E ele já dá esse impulso no chão É um volume tão grande de boost Ele chega lá, você aterriza Parece que ele já te dá uma prendida no chão Talvez esse fosse um ponto aí que não ficou tão claro naquele vídeo E daí o Carlos Sugitani Ele já dá uma explicação legal aqui também É legal, eu não acho ruim quando as pessoas discordam É... eu acho que é até importante Vocês deixarem a opinião de vocês Como aconteceu aqui a do Carlos Não concordo com a opinião em relação ao ultra boost O boost é um material responsivo Assista ao vídeo onde jogam esferas Em uma placa de EVA convencional E um de boost A de EVA normal A esfera vai quicando cada vez menos até parar No boost a esfera quica muito alto Dá uma olhada e veja se concorda Abraços, parabéns pelo canal Valeu Carlos Eu já vi esse vídeo aí, é bem interessante Então como eu falei O material boost, ele é responsivo Só no caso do ultra boost Por ser... por ter essa quantidade grande de boost Eu acho que ele já... ele já perde essa responsividade E passa a ser um tênis super macio Então essa questão aí do tênis macio Com tênis firme Eu acho que é mais interessante da gente analisar Agora um vídeo que teve bastante visualização O pessoal gostou bastante Foram sugestões de... de canais Relacionados a tênis de corrida O primeiro comentário aqui é do Cecil Cordeiro da Silva Muito legal Eduardo, a citação dos canais brasileiros Corrida no ar e Fôlego Acompanhe os três Agora que você já gravou o vídeo com o Sérgio Está faltando gravar um vídeo legal com o Gustavo Maia também Risos, risos, risos Abraço Abraço, Cecil Cara, eu acho os dois canais sensacionais Tanto o CNA quanto o Fôlego Os caras são demais Os caras são brother pra caramba Uma boa notícia pra você É que esse vídeo já tá gravado Ele vai ao ar na segunda-feira Eu também gravei um vídeo com o Gustavo Que deve ir ao ar na segunda-feira Então a gente vai fazer essa dobradinha aí Vocês vão ficar cansado de ver a gente Porque os vídeos ficaram um pouquinho longos Mas, cara, o conteúdo é muito top Vocês vão gostar demais Eu não vou dar muito spoiler aqui Sobre o que a gente vai falar Pra criar esse suspense também E vocês ficarem aí na ansiedade Pra assistir os nossos vídeos, tá? Mas é bem legal Eu sou bem aberto a fazer outros collabs Eu acho que é uma forma bacana aí Da gente tá trocando uma ideia com os outros canais Provavelmente eu vou fazer outros vídeos aí Com o Mania de Corrida Com o Michael do canal Corredores Se tiver oportunidade aí de outros canais Tem muita gente legal aí Eu tenho muita vontade de gravar os vídeos O Sérgio Marcelo Santos Ele fala aqui Eduardo, muito legal a dica O canal que eu gosto e sigo É o 321 Sport do Radu É da Romênia Muito legal, vale a pena dar uma olhada Sérgio, valeu aí pela dica Já tinham me falado do 321 Sport Eu não lembro quem foi que me falou O canal dele é bem legal Tem uma cara aí de meio de fôlego Da Romênia, né? Eu achei que os vídeos dele são bem interessantes Também, então é uma boa dica aí Pra quem quiser ver um conteúdo diferente Ele é da Romênia Mas ele faz os vídeos em inglês, né? Mais dois comentários desse vídeo Dos canais O primeiro aqui é do Vitor Caetano O Vitor, ele é do site Corrida Urbana A gente sempre tá tocando umas ideias aí Visita lá o Corrida Urbana CorridaUrbana.com.br O Vitor criou uma ferramenta bem legal O guia do tênis dele É um pouquinho diferente dos guias do tênis Que a gente tá acostumado No dele, você pode deixar sua avaliação Então você acessa lá Tem uma abinha lá Guia do tênis Clica lá Procura o modelo que você tá correndo Ou já correu E deixa a tua avaliação Contribui lá com o conteúdo dele Que é bem legal O Vitor também faz alguns reviews de tênis Ele deixa a opinião dele Então, Corrida Urbana É a dica aí pra você acessar Excelente, Edu Gosto de alguns vídeos do ReSnow São bem dinâmicos e diretos Tem tênis, equipamentos Vale a pena dar uma olhada E daí o Guilherme Narote também sugere O mesmo canal Tem um canal que é do YouTube E tá sempre me indicando E acabo dando uma olhada de vez em quando É o ReSnow Já ouviu falar? Eu conheço o ReSnow Ele não faz parte aí da nossa lista O canal dele realmente é bem legal Mas ele não faz parte dessa lista Porque eu queria juntar a galera da Corrida, né? Até o próprio título do vídeo É tênis pra Corrida, né? Então, no caso do ReSnow Ele faz uma quantidade bem grande de vídeo Então, o canal dele eu não acho que é tão focado pra Corrida Porque ele acaba colocando Tanto tem tênis pra usar na academia Tênis de CrossFit Então ele dá uma variada muito grande Eu preferi concentrar aí na galera da Corrida Mas a dica é bem legal ReSnow É o canal que eles falaram Mais um vídeo aqui Agora do GT 2005 Um lançamento aí de 2017 Um dos primeiros lançamentos da ASICS pra esse ano O comentário aqui é do Rafael Pim Eu tenho quatro e garanto que é um ótimo tênis Agora faltou o Flight Phone na versão 5 É verdade, Rafael Faltou o Flight Phone A ASICS tá colocando esse tipo de espuma Na maioria dos lançamentos em 2017 E no GT 2000 eles preferiram continuar com o Fluid Ride Na verdade eles tão chamando de Fluid Ride 2 Geralmente rola aí uma transição, né? A gente vê que as marcas vão colocando essas tecnologias nos tênis mais top Primeiro foi lá no Meta Run Depois Dyna Flight, Cayano, Nimbus E daí logo eu acho que eles vão começar a colocar aí no GT No Cumulus Entre outros modelos Então talvez isso aconteça no ano que vem Já que não deve ter lançamento de GTs pra esse ano Reinaldo Freire O único contra que eu vejo no GT 2004 É a questão de esquentar muito Espero que realmente tenha melhorado a ventilação no 5 A gente tem que ver onde que é esse aquecimento que rolou aí no teu GT 2004 Eu tenho um problema de aquecimento nos tênis da ASICS na palmilha Como eu já fiz um vídeo aí falando sobre essa queimação na sola do pé Eu prefiro trocar a palmilha dos tênis da ASICS Geralmente eu pego o tênis da Nike Eu gosto bastante da palmilha que a Nike usa Eu acabo usando nos meus tênis da ASICS E daí isso resolve o meu problema de queimação Mas agora se você tá com um problema na parte aí do peito do pé Na parte de cima encostada no cabedal Aí é um problema diferente, né? Isso é uma questão aí do mesh que é usado Eu ainda não cheguei a correr com o GT 2005 Eu vou correr com ele semana que vem Eu acho que eu já vou fazer o meu longo desse final de semana com ele A ASICS promete um cabedal mais ventilado Eu espero que isso aconteça nessa edição número 5 Agora um vídeo bem legal que eu gostei bastante de gravar É um assunto bem interessante que acontece com a maioria dos corredores Que é o chulé Então foi bem legal gravar esse vídeo O pessoal gostou bastante E os comentários também foram bem legais O Rogério Marcelino de Paula, ele fala aqui Sinceramente, chulé é que nem dívida Fácil de ter e difícil de se livrar Eu particularmente utilizo óleo de amêndoas Que além de hidratar meus lindos pés de anjo Deixa os perfumados e com uma sensação agradável Para todos aqueles que estão ao meu redor É isso aí, Rogério Essa dica aí do óleo de amêndoas não tinha me tocado Mas se você diz que funciona Então fica aí mais uma dica Para quem quer deixar os pés hidratados Os pés sedosos Ernesto Zambujo Arroz num saquinho de rede funciona muito bem Abraço Abraço Ernesto Fica aí a dica do saquinho de arroz Eu achava que saquinho de arroz funcionava para celular Quando a gente molha o celular A gente vê aquelas dicas Aqueles life hacks na internet Que a galera pega o celular E coloca lá dentro do pote de arroz Quando a pessoa derruba o celular na água Ou pega uma chuva e molha o celular Coloca lá o celular dentro do pote de arroz E ele tira a umidade do celular Então se tira a umidade do celular Provavelmente tira a umidade do tênis Então faz lá o seu saquinho E coloca dentro do tênis Para tirar a umidade E agora aqui um comentário Que é importante falar É do Marcos Davi Cavalcante Ele fala aqui Eu costumo sempre depois dos treinos Colocar o tênis para secar ao sol Acho que funciona também Marcos, esse aí é um grande problema Eu não aconselho você a fazer isso de jeito nenhum Não deixe o seu tênis exposto no sol O que vai acontecer isso daí logo logo É soltar a borracha dele Vai descolar o solado ou a entressola Além de um outro problema É do tênis desbotar Ele vai perder a coloração dele Não faça isso Não coloque o tênis exposto diretamente ao sol Pega um lugar que está uma sombra Um lugar que seja bem arejado Deixa o seu tênis lá Que ele vai funcionar melhor Na secagem dele Tirar a umidade dele E uma coisa também legal para você fazer É tirar a palmilha do tênis Então, sol direto nunca, cara Não faça isso Beleza? Então fica aí uma dica importante Para você conservar o seu tênis E terminaram aqui os comentários E como sempre Uma coisa que eu não posso deixar de fazer É mandar os abraços E nessa semana tiveram vários abraços Já estou aqui com meu papel de pão Deixa eu pegar ele aqui Foram vários comentários Vamos começar aqui Francisco Leonel Palmas Tocantins Kleber Manzini Pedreira São Paulo O Stambe Brindes De Caruaru Pernambuco Tiago Vaqueiro De Sorocaba André Luiz Machado De Barreto São Paulo Jonas Oliveira De Tiradentes Heraldo Forres De Campinas O Anderson Zella De Joinville O Jean Andreotti De Sorocaba O Paulinho Da assessoria Pace to Pace De Guarulhos José Ferrari De Porto Alegre Ele vai correr A Maratona de Porto Alegre Eu acho que é isso Ele não falou a cidade Mas ele falou que ele vai correr A Maratona de Porto Alegre O Rafael Augusto De Porto Nacional Tocantins O Alisson Donato Da MB Sports De Sobral Ceará O Leonardo De Jaú São Paulo Fabrício Farias De Maceió Marcos Nunes De São Paulo O Alexandre De Cascavel Paraná E o Ramon De São Luiz Maranhão O Ramon Eu acabei escrevendo aqui A assessoria dele Só que eu não estou conseguindo Ler a minha própria letra Mas um abraço aí Para a assessoria do Ramon É isso aí também Se você quiser Um abraço aí Na semana que vem Deixa aqui nos comentários Desse vídeo É mais fácil você deixar Nos comentários desse vídeo Porque se você deixar nos outros Eu acabo me perdendo Eu vi que alguém do Porto Também me mandou um abraço Em algum vídeo E eu acabei não anotando Então é importante que você deixe Nesse vídeo aqui Para facilitar na hora De eu anotar os abraços Tá? Então vamos lá E semana que vem A gente lê de novo E manda um abraço aí Para a galera Deixa aí o nome da sua assessoria E da sua cidade também Que é bastante importante E uma coisa aqui Que eu queria falar É sobre o sorteio O vídeo não atingiu 500 likes Até o sábado Então não vai rolar sorteio Brincadeira Vai rolar sorteio sim Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou postar o vídeo Amanhã Com as regras do sorteio Como é que a gente vai fazer Ainda estou pensando Alguma coisa Que a gente pode melhorar Aí no regulamento Para facilitar Na hora da gente escolher alguém Muita gente falando Que o sorteio vai ser de tênis Por enquanto não vai rolar O canal é pobrezinho Ainda não está conseguindo Dar tênis para todo mundo Mas com a sua ajuda Com o crescimento do canal Quem sabe role aí Nos 10 mil tênisinho Hein? Hein? Eu acho que vai rolar Cara Eu acho que Com a força que vocês têm dado Aí Ajudando o canal É importante que você compre O seu próximo tênis Aí nos nossos links Tanto no site Quanto no TênisCerto.com Barra Canui Ou você acessando lá TênisCerto.com Barra Shop Você comprando O seu tênis Através desses links Você vai estar ajudando o canal Isso daí vai fazer com que A gente tenha mais vídeos Eu consiga produzir mais vídeos E também melhore aí O prêmio Do nosso sorteio Tá bom? Então é isso Eu espero que você tenha gostado De mais um vídeo Como sempre Deixa aquele joinha Isso daí ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Tem vídeo novo Quase todos os dias E siga as redes sociais O TênisCerto Todos os links Eu vou deixar na descrição Desse vídeo E muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos